Fala, galera! Ele estava tentando dizer que hoje temos uma compilação de incríveis transformações de animais esperando por nós. Pronto pra assisti-la? Então vamos lá! Esses lindos filhotes de tigre branco parecem engraçadinhos e até um pouco desajeitados. Já não podemos dizer o mesmo dos tigres adultos. Música 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 Por enquanto esses pequenos não conseguem enfrentar nem mesmo seu gato. Música Já um urso pardo adulto pesa quase 300 quilos e usa árvores para se coçar. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Parece um pouco assustador, mas no fundo ainda é uma gracinha. Não adianta mostrar os dentes, nós vimos imagens suas quando era bebê. Não adianta mostrar os dentes. 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 Às vezes eles viram um maxi-porco. Já com os pandas, essas transformações não acontecem. Eles são desajeitados e engraçados em qualquer idade. Música É difícil entender em que momento os dobermans passam de filhotes fofos para guardas assustadores. É difícil acreditar que um filhote tão brincalhão logo se transformará em um bicho que faz motoristas congelarem de medo nas estradas. Música 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 Pelo que parece, os chimpanzés gostam de chamar a atenção desde cedo. Música Isso não muda muito quando eles ficam adultos. Música 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 Dá pra fazer a mesma coisa com um adulto, só que só uma vez. Música Música Se os tentáculos mal conseguem se enrolar em um dedo. Música 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 Até mesmo este cacto ambulante já foi macio e fofinho. Música 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 O filhote de leão marinho parece indefesa e desprotegido. Música 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 Você também ficou com vontade de fazer carinho nele? Música 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 Lição de um pastor belga, Melinóis Se você treinar desde cedo, os resultados serão incríveis! Se este cachorrinho se acostumar a ficar no quarto, colar no colo, na idade adulta o dono terá dificuldades. Agora ele se agarra com força às árvores, mas até pouco tempo atrás, ele mal conseguia se segurar na mamãe. Ele está meando, estou meando de ver a câmera. Eu sei, estou meando de ver a câmera. Tchau. Um guaxinim bebê pode ficar descansando em um bolso, como em uma rede. Já um animal adulto não permitirá fazer esse truque. Alguém sabe de que raça é esse estranho cachorro? Muito provavelmente você só reconhecerá a raposa do deserto quando ela se tornar adulta. Mesmo se você aumentar essa bolinha de pelo umas 10 vezes, ela ainda será pequena. Esses pequenos hipopótamos são alimentados em cativeiro com mamadeiras. Já os grandes, embora se alimentem principalmente de vegetação, são capazes de devorar uma zebra jovem. Música 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 Tchau, tchau, tchau. É muito difícil adivinhar no que essa coisinha barulhenta se transformará. Alguma ideia? Sim, são as famosas nadadoras, as lontras. Sim, são as famosas. Sim, são as famosas. Curiosidade desagradável, as alpacas nem sempre são tão fofas quanto parecem. Curiosidade desagradável, as alpacas nem sempre são fofas quanto parecem. Curiosidade desagradável, as alpacas nem sempre são fofas quanto parecem. Curiosidade desagradável, as alpacas nem sempre são fofas quanto parecem. Curiosidade desagradável, as alpacas nem sempre são fofas quanto parecem.